O seu nome, por favor. É Carmen, Carmen Helena Paim dos Santos. Bom, felicitaciones, Carmen. Ganou o concurso. Obrigada. Passei para a enfermeira, passei em terceiro lugar. Estou muito ansiosa para iniciar logo a jornada de trabalho. Agradeço sempre ao prefeito municipal por ter dado essa oportunidade, né, de ter gerado um concurso quando fazia tanto tempo no município que não havia. Já estava trabalhando ou ainda não? Eu trabalho no hospital. Sou enfermeira já no hospital. Atuava no posto como contratada. Fiz o concurso e, graças a Deus, aprovei. Tive que estudar muito? Bastante. Fiz cursinho particular. Foi bastante dedicação. Valeu a pena? Valeu, com certeza que valeu. Agradeço, claro, sempre meus pais também pelo apoio, né, mas valeu a pena, sim, todo o esforço que a gente faz para alcançar as metas. Já é casada? Não, sou solteira. Assim que vai conseguir namorado agora, mais fácil. Ok. Pode ser. Obrigado. 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 Obrigado.